Para deputado federal, o vote José Mentor, número 1332. Nenhum passo sem o povo com José Mentor de novo. Nenhum passo sem o povo com José Mentor de novo. É 1332, é 1332, é 1332, Mentor é 1332. É 1332, é 1332, é 1332, Mentor é 1332. Experiência comprovada em defesa do país, com o Lula e com a Dilma, com o Padilho e o Suplicy. Pelas causas sociais, José Mentor está na frente, minha casa, minha vida, pelo bem da nossa gente. Nenhum passo sem o povo com José Mentor de novo. Nenhum passo sem o povo com José Mentor de novo. É 1332, é 1332, é 1332, é 1332, Mentor é 1332. Mais pro Unipronatec, Fies mais educação. Mais justiça e segura o desemprego e a inflação. Mais médicos luz para todos, mais progresso para a nação. Muito mais Bolsa Família, José Mentor nessa eleição. Nenhum passo sem o povo com José Mentor de novo. Nenhum passo sem o povo com José Mentor de novo. É 1332, 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 mentor é 1332. Por São Paulo, pelo Brasil, José Mentor é o federal, que sabe nos defender no Congresso Nacional. Seriedade, seriedade, competência, mais trabalho, mais ação. Ele faz a diferença pro bem da população. Nenhum passo sem o povo com José Mentor de novo. Nenhum passo sem o povo com José Mentor de novo. José Mentor é 1332, é 1332, é 1332, é 1332. José Mentor é 1332.